Boa noite a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um Psicologia em Foco. O Psicologia em Foco é um programa promovido pelo CRP Minas Gerais, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h, aqui na sede, onde vocês estão ali. A entrada é gratuita, mediante uma inscrição prévia, ou se ainda houver vagas, aqui mesmo pode ser feita. Então, neste mês, a gente teve a honra de ter esse Psicologia em Foco integrado à sexta jornada pela cidadania LGBTI+, em Belo Horizonte. Então, durante esse mês de julho, nós tivemos uma programação voltada para discutir temas que envolviam a diversidade sexual, o gênero e os enlaços com a sociedade, e com a psicologia também, claro. E com o compromisso social, divulgar e desmistificar conceitos e crenças a respeito de temas contemporâneos que atravessam essa formação e vivência profissional. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Lucas Eduardo, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Fumec. Atualmente, eu faço uma especialização pela PUC, na Psicanálise e Clínica da Infância e Adolescência. Eu também faço parte da equipe de ecoterapia da Clínica Cepel, que eu atuo como psicólogo de lá. Sou militante LGBTI+. Também sou psicólogo clínico e sócio-proprietário da PUC Psicologia. Inclusive, minha sócia está ali presente, sempre me acompanhar. E também lembro da Comissão de Psicologia e Gênero e Diversidade Sexual aqui do CRP. Que, inclusive, foi quem me fez o convite para estar aqui hoje pedindo essa mesa. Eu agradeço a comissão e faço o convite também para que vocês, quem tiver interesse na comissão, que venham conhecer a gente, venham conversar com a gente. As reuniões acontecem de forma quinzenal, sempre às segundas-feiras, por volta de seis e meio. Então é só ficar atento às redes sociais, ao CRP, Facebook, Instagram, que lá sempre é divulgado. No próximo mês do Psicologia em Foco, nós vamos ter uma programação voltada ao dia do psicólogo, que é 27 de agosto. Então, nós vamos ter no dia 7 de agosto, na quarta-feira, o tema Psicologia, Ética e Exercício Profissional, e lançamento do livro Homônio. No dia 13 de agosto, vamos ter Psicologia, Trânsito e Mobilidade Urbana, o olhar o entre que nos comove, e lançamento das referências técnicas para a atuação de psicólogas em políticas públicas de mobilidade urbana e trânsito. No dia 21 de agosto, vamos ter Psicologia, Política e Formação, Terceiro Diálogos. No dia 28 de agosto, vamos ter A Laicidade como Garantia do Direito à Diversidade Religiosa, e lançamento do livro Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições, encontrando caminhos para o diálogo. Então, fica o convite, no dia de agosto, para que vocês também retornem às partes-feiras, que tem temas bem interessantes. Gente, antes de eu começar a apresentar a mesa, meus colegas, eu queria fazer um pequeno desabafo, fazer, na verdade, um convite, também compartilhar uma inquietação com vocês, que é a respeito de todo mundo que está aqui hoje no CRP, que vocês disseminem a possibilidade e a sensibilidade do CRP. Então, conversem com seus amigos, amigas, falem sobre o CRP, falem sobre as semanas que acontecem aqui, divulguem os eventos, chamem as pessoas, porque nós estamos vivendo um momento em que nossa psicologia está sendo colocada à prova. São tempos difíceis para essa psicologia. Então, a gente tem que estar atento e forte nesse momento. Então, vão na página do Facebook, vão na página do Instagram, comentem as publicações, deixem os seus afetos lá, deixem as suas inquietações, perguntas, mas participem mais. Porque se vocês abrirem aí, ouvindo vocês, o Facebook da página do CRP ou do CRFP, a maioria dos comentários em qualquer publicação, seja do tema que for, é de ataque. E todo mundo aqui, como psicólogo, psicóloga ou estudante em formação, é um assunto que preocupa. Pelo menos a mim, me preocupa que a minha profissão esteja em risco e sendo atacada. E eu, como psicólogo, que é o que faço, vou defender e vou estar ali junto. Então, eu convido vocês para estarem comigo nessa também. com as minhas colegas aqui também, que a gente conversou anteriormente, e elas também compartilham dessa inquietação também. Boa noite. Então, é isso. Então, acho que esse momento que a gente está tendo aqui hoje à noite, nesse psicologia em foco, é de extrema importância para que a gente troque, para que a gente converse, para que a gente se veja unido mesmo, sabe? Apenas na profissão, nos assuntos, nos enlaces, nas inquietações que a gente tem, e que a gente possa compartilhar. Sair daqui e semear o que a gente aprendeu, o que tocou a gente, e levar isso adiante. Sem mais delongas, a noite de hoje nós falaremos sobre gênero e diversidade, e sua importância na formação em psicologia. E para dar a atenção ao nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar as convidadas da noite. Vou começar apresentando a Evely Najar Capdevili, 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 Mestra em Educação pela PUC Minas, Graduada em Psicologia e Filosofia pela UFMG, Professor Universitário e Psicóloga Química na Universidade de Frenomenológico Resistencial, Coordenadora da Comissão de Formação Profissional e Colaboradora da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional aqui do CRP Minas Gerais. Palmas para ela, pessoal. E agora eu vou apresentar a Poliana, Policarco Rios, Psicóloga Social e Formação, Articuladora, produtora cultural, ativista dos direitos humanos, militante feminista e LGBTQI+, integrante do coletivo Articulando Redes e da Frente de Mulheres 8M Unificado, extensionista do Quebrada em Rede, monitora do Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos e do Estado de Supersionado Psicólogo na Comunidade. Palmas para ela, pessoal. O Psicologia em Foco está sendo transmitido via Facebook. E você que está participando, você que está aí online em casa, ou no trabalho, ou lugar que seja, seja bem-vindo aqui ao Psicologia em Foco. Você pode deixar seu comentário, sua pergunta, pelo chatzinho, que fica aí na tela de exibição. E cada convidada vai ter 20 minutos para poder fazer sua fala, fazer sua articulação e trazer questionamentos para vocês. E depois da fala das duas convidadas, eu vou abrir para a primeira mandada de perguntas. Então, é só levantar a mão e esperar que a Carol vai dar o microfone para vocês. Então, uma boa noite e um bom diálogo para nós. Vou começar passando a fala para a TV. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Carol, para eu falar, eu fiquei em pé, mas eu não queria perder... Qual é o melhor lugar para falar? Isso aí, se me posiciona, se ele tem a câmera, né? Mais uma. Mais uma. Não fala aí qual é o melhor. Tá, tá ótimo. Aqui? Mas eu queria que eu tenha que olhar para os slides. Eu acho que vai ficar mais para cá. Poder ver, não? Aqui? Aqui eu vou tampar, né? Isso. Então, você é muito bem, não, mas... É, mas... Eu não consigo ver o slide. Entendi. Então, eu tenho que ficar lá. Tem que ser o... Eu não consigo ver o slide. Eu tinha que ver daqui. Pode ser? Aqui, pode ser? Então, tá. Quer ir dar para eu fechar? Então, tá. Pode colocar lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite de estar falando aqui hoje sobre esse tema de gênero e orientação de gênero e orientação e diversidade sexual. Foi feito pela comissão, né? E dizer para vocês que o que eu vou apresentar aqui é muito mais o resultado de um estudo do que estudar para poder preparar essa fala para vocês aqui hoje. Porque, na verdade, eu não sou um esteretista esse nosso assunto. Eu não dormindo completamente essas questões e essas questões são novas para psicologia. Eu consultei várias referências nacionais, estaduais e o pessoal me falava assim, eu não sei falar sobre isso. Não sei, não posso te ajudar, não sei falar sobre isso. Então, eu resolvi eu mesmo pesquisar e o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, então, é o resultado do meu estudo, da minha pesquisa sobre o assunto a partir da minha experiência, da minha formação e vou tentar dialogar com a mesa e com vocês também. Bom, então, para começar, a primeira questão que eu queria trazer para vocês são, na verdade, quatro pontos para a gente poder pensar a questão do gênero e da diversidade sexual. Primeiro, gênero e educação no PNL, que é o Plano Nacional de Educação. Depois, a gente fala um pouquinho sobre gênero e formação em psicologia, tomando como base as diretrizes curriculares nacionais para a formação da psicóloga. Depois, a questão gênero, escola e formação, alguns dados de algumas pesquisas. Não são todas as pesquisas, são algumas pesquisas que eu selecionei para dialogar aqui com vocês. E, por fim, as considerações que não são considerações finais, são considerações para a gente pensar e discutir, tá? Então, esse é o plano da minha fala. Em primeiro lugar, falar sobre o PNL, que é o Plano Nacional de Educação, o que é o PNL, e o que ele traz em relação ao tema da orientação sexual. Então, pode passar, Carol. O PNL, então, Plano Nacional de Educação, ele é o plano, o plano, a diretriz, que é responsável por dizer quais são as metas e as estratégias da política nacional de educação para 10 anos de governo, 10 anos de propostas em educação. Ele é composto de 20 metas que devem ser cumpridas, então, no prazo de 10 anos. No caso, o PNL foi elaborado para ser desenvolvido entre 2014 a 2024. E esse plano, ele já traz os indicadores que vão ser avaliados no final, quando chegar em 2024, quais são esses indicadores e qual que é o mapa do monitoramento desses indicadores. Então, ele estabelece as metas, o mapa, os indicadores, então, ele é uma proposta bem objetiva de questões que precisam ser avançadas no campo da educação. Então, o nosso sistema educacional depende do PNL. Ele foi aprovado, então, em junho de 2014 e ele prevê além dessas metas, dessas 20 metas, que tem que haver conferências municipais, conferências estaduais e duas conferências nacionais na educação com ampla participação da sociedade, das entidades, das instituições, etc, etc. Então, esse plano precisa ser cumprido. Então, em primeiro lugar, o que ele é? Bom, o que ele traz em relação ao tema de gênero e orientação sexual? Na verdade, quando ele foi publicado em 5 de junho de 2014, ele não trazia nada sobre esse assunto. E foi um movimento das entidades, das organizações sociais, parlamentares, dos vários diversos sistemas de ensino sobre as questões de gênero, de diversidade sexual, que mobilizaram uma resposta do governo federal na época, do governo Dilma, que o Plano Nacional de Educação deveria trazer alguma orientação em relação a essas questões. Porque é extremamente importante na nossa atual conjuntura, na nossa atual sociedade, que a escola se posiciona em relação às questões de gênero e de diversidade sexual. Bem, então, foi publicada uma nova técnica a posteriori, vocês veem, foi em 2015, a nota técnica no ano 24, em que ela trouxe o conceito de gênero, o conceito de orientação sexual, foi uma nota complementar ao PNE. Então, vamos ver quais são os conceitos que ela traz. Conceito de gênero diz respeito à construção social de práticas, representações, identidades, que posicionam os sujeitos a partir de uma relação entre masculinidade, de feminilidade, fundamental para compreender a dimensão histórica, social, política e cultural das diferenças e do próprio processo de construção subjetiva de homens e mulheres. Então, um conceito ampliado, um conceito que traz no seu bojo a ideia de que gênero é uma questão de construção, de movimento, é um processo social, histórico, subjetivo, que diz respeito então a essa relação com a sociedade ou consigo mesmo em relação às questões de masculinidade e feminilidade, um conceito bastante interessante. E o conceito de orientação sexual que anota atrás diz que apesar da polissemia desse conceito de orientação sexual, que diz respeito a como o sujeito vivencia as suas relações sexuais e afetivas. então isso que a nota traz e isso foi um avanço em relação ao texto anterior. Bom, agora, em relação às diretrizes curriculares nacionais para formação em psicologia, o que a gente encontra nas DCNs em relação à formação da psicologia? A gente tem as diretrizes de 2004, de 2011 e as de 2018 que ainda não estão totalmente definidas porque elas foram construídas mas que ainda dependem de uma aprovação do MEC e do Governo Federal para que elas entrem em vigor. Então, na verdade, se elas não forem aprovadas, então tudo que a gente está falando aqui, tudo que eu vou falar sobre elas aqui para vocês, não vai valer. Então, vamos primeiro falar de uma de cada vez. Bom, o que são as diretrizes? Primeiro, é importante que vocês entendam que as diretrizes elas são, então, grandes orientadoras para a formação. Todos os cursos de graduação, eles têm diretrizes curriculares, todos, todas as áreas da saúde, todas as áreas de conhecimento têm diretrizes para a formação do profissional naquela área. No caso da psicologia, então, as diretrizes, elas estabelecem, como todas as outras, os princípios, os fundamentos, as condições, os procedimentos da formação do psicólogo, que é absolutamente imprescindível para a formação, ele traz os eixos, traz a espinha dorsal que vai contribuir para a formação da psicóloga. E, além disso, as diretrizes, elas falam também, elas apresentam a organização de como deve ser feita essa formação, o desenvolvimento e a avaliação dos cursos de psicologia. Elas também, elas são as orientadoras dos projetos pedagógicos dos cursos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma diretriz para a psicologia e cada curso, cada instituição tem uma autonomia, uma liberdade para um tal seu projeto pedagógico, seu projeto político pedagógico. Por isso que, às vezes, a gente pega uma matriz, por exemplo, um curso de psicologia da FUMEC, um curso de psicologia da PUC, um curso de psicologia do FUMG, e elas têm, são matrizes diferentes, formações diferentes. O curso pode privilegiar mais uma determinada, um determinado campo, uma determinada dimensão da formação. Outra pode priorizar mais, por exemplo, um diálogo mais na área da saúde, com experiências mais voltadas para a área da saúde. Outra pode, por exemplo, começar com as práticas desde o início da formação. Enfim, as instituições, elas têm autonomia para montar esse projeto, mas a base é a mesma. As DCM são as mesmas. Muito bem. Então, nas diretrizes de 2004 e de 2011, a gente não vai encontrar qualquer referência em relação ao tema de gênero e orientação sexual. É como se esse tema não existisse. Esse tema não foi pautado. E nas diretrizes de 2018, a gente vai ver uma inclusão da questão do gênero e da orientação sexual nas diretrizes que foram elaboradas no ano passado. Onde que elas estão? Elas estão exatamente no artigo 4º, que vai ter vários incisos e no inciso 5 do artigo. Então, no artigo 4º, ele fala de como que o curso de graduação em psicologia deve assegurar para o formando. No caso aqui, a formação ética, política, política, generalista, humanista, crítica, reflexiva, democrática, laica, embasada nos direitos humanos e fundamentada em diversos compromissos e princípios. Então, esse item, esse artigo, ele é semelhante aos artigos das DCM de 2004 e de 2011. Porém, no seu inciso 5, ele envolva uma créssima que não havia nas DCMs anteriores. Então, vamos ao inciso 5. O inciso 5, ele traz que tem que, essa formação tem também que compreender os diferentes contextos considerando a desigualdade estrutural do Brasil, questões étnico-raciais, de classe, dupla patriarcado e de gênero, bem como as dimensões geracionais de diversidade sexual, do direito das pessoas com deficiência, as necessidades sociais, os princípios da ética profissional, tendo em vista a defesa e a promoção da cidadania, assim como das condições de vida dignas dos indivíduos, grupos, organizações, comunidades e movimentos sociais. Então, esse é o diferencial da diretriz de 2018, esse inciso 5, em relação à questão de gênero e de diversidade sexual, que não havia nas DCMs anteriores. isso chega a ser um indicativo para uma inclusão de uma disciplina? Pode ser ou pode não ser. Então, a gente estava conversando sobre isso. Nos cursos de psicologia, a gente estava conversando sobre isso antes de começar aqui. Aqui nos cursos de psicologia, dificilmente a gente vai encontrar uma disciplina na formação específica sobre esse tema. Esse tema é um tema que aparece mais provavelmente uma forma transversal e olhe lá. Olhe muito lá. Olhe muito longe também. Vai depender muito. E às vezes está descondicionado a um professor, a uma professora que acha importante abordar essas questões. Agora, isso está garantido? Não está garantido, porque as DCMs não foram ainda aprovadas. O processo terminou, no final de 2018, foi encaminhado para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde aprovou. Foi encaminhado para o MEC. Então, no âmbito da saúde, a gente teve a aprovação. Agora, no âmbito do Ministério da Educação, a gente ainda não teve uma aprovação final desse documento. E a gente sabe agora quem é o nosso atual ministro da Educação, o atual governo, e os riscos que a gente está enfrentando dessas DCMs não serem aprovadas. Não só essas DCMs, como outros DCMs de outros cursos que estão lá aguardando também para serem aprovados. Vários outros cursos também. Bom, então, essa é uma luta que a gente não pode deixar de continuar lutando por ela. Então, eu estou colocando isso para vocês, para vocês saberem que, embora a gente tenha tido um avanço no âmbito da legalização, desse item, da inserção desses aspectos, isso ainda não é um ponto garantido. Bom, em relação a gênero, escola, formação, eu trouxe para vocês alguns dados de pesquisa, alguns mesmo, alguns poucos, para a gente ajudar a gente a refletir sobre como essa questão tem aparecido nas pesquisas. pesquisas. A gente percebe que gênero e sexualidade têm se constituído cada vez mais como um campo de produção de conhecimento. Isso é indubitável. A gente tem pesquisas feitas na UF, a gente tem pesquisas feitas aqui em Minas, na UF, que é a Universidade Federal de Irlandia, já está se construindo há muitos anos esse grupo de pesquisa. A gente tem outras referências de pesquisa que eu trouxe aqui, a última foi feita, nos Estados Unidos, que se chama The Travel National Survey on LGBTQ Health Mental Health, saúde mental de jovens LGBT. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiramente, falando sobre gênero e sexualidade como campo de pesquisa e produção de conhecimento, é um campo reconhecidamente científico, esse campo de estudos e se constitui como uma base acadêmica. A gente vai encontrar internacionalmente esses conceitos que foram apropriados no Brasil na década de 70, estudos relacionados a gênero e sexualidade, então, se alguém falar assim, ah, isso não existe, gênero e sexualidade é coisa de psicólogo, de psicóloga X, Y, Z, assim, enfim, esse tipo de fala não procede, são estudos internacionais que existem há anos relacionados a esse tema e que no Brasil chegaram na década de 70. A gente tem mais de mil grupos de pesquisas cadastrados no CNPq que tem gênero como eixo de estudos. A gente tem a ANTEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Educação, que tem um grupo de trabalho específico sobre educação, gênero e sexualidade. Ou seja, nós estamos falando de uma área de conhecimento, uma área de estudos, né, que tem um grande lastro na academia e na ciência. Então, é uma área de estudos que merece o nosso respeito. Bom, em relação à USP, a USP fez uma pesquisa em 2009, juntamente com o MEC, da qual participaram 18.599 pessoas, foi feita em 501 escolas, 27 estados brasileiros. E os resultados, eu falo um pouquinho dos principais resultados. 93% dos entrevistados apresentaram algum nível de preconceito em relação à gênero. Isso em 2009, 10 anos atrás. 87% apresentaram algum nível de preconceito quanto à orientação sexual e foi observada nessa pesquisa 10 anos atrás, uma correlação entre discriminação e menor desempenho escolar. Ele evidenciando que esses indicadores de gênero, orientação sexual, afetam negativamente e de modo distinto o acesso à permanência e o desempenho dos estudantes. a gente precisa olhar que essa pesquisa, mesmo feita 10 anos atrás, ela já nos indica que existe um prejuízo consistente, vamos dizer assim, de pessoas que têm opções de gênero ou de orientação sexual que não são heteronormativas e que sofrem as consequências dessas suas opções. Desde 2009, essa pesquisa vai trazer nesse dado. Bom, as pesquisas da UFO, a UFO desenvolve pesquisas há muitos anos, eles têm um grande grupo de história do movimento LGBT, etc., e eles têm projetos que buscam atender a população de travestis, transexuais, pesquisas de saúde do grupo caos, transgêneros, equipe multiprofissional, multidisciplinar, que atua no acompanhamento do processo de transição, adequação de corpos, etc. Tem também estudos, núcleos de estudos de gênero e tem um repositório institucional que tem dissertações, teses, diferentes áreas de conhecimento. Então, isso tem um arquivo bastante interessante para quem quer se pesquisar e tem trabalhado também, tem atuado, e a UFO tem psicologia, tem formação em psicologia. Então, nessa equipe multidisciplinar atuam também estudantes de psicologia e psicólogos, isso é importante, como um núcleo de formação de trabalho nessa área. A TREPOR, vou falar assim porque o nome é muito grande, vou chamar só de TREPOR. Essa pesquisa feita nesse ano de 2019 foi feita com 34 mil respondentes LGBTQ nos Estados Unidos e revelou que 39% consideram se matar por suicídio nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Mais de 50% dos jovens transsexuais consideravam seriamente a morte por suicídio. 71% disseram que se sentiram tristes ou desesperançosos por pelo menos duas semanas no último ano. Mais de 50% revelou a sua orientação sexual para um adulto na escola. Isso significa que quase 50% não revelou a sua orientação para um adulto na escola. dois em três jovens disseram que alguém tentou convencê-los a mudar de orientação sexual no último ano. Então, esses dados são importantes para a gente pensar o sofrimento mental dos jovens que fazem uma opção sexual não heteronormativa. Então, esse é um dado importante para a gente pensar a formação. Porque é esse jovem também que vai chegar às universitárias, que vai fazer um curso superior, que vai fazer um curso de psicologia. E a gente está falando aqui também da formação em psicologia. Mas não só apenas a formação em psicologia, mas a formação de uma forma geral. E são muitas vezes esses jovens em sofrimento que vão buscar ajuda também de nós psicólogos aí nas nossas clínicas. Pode passar, pera. Bom, então, considerações não finais. Bom, então, antes de eu falar as considerações não finais, porque elas não são finais mesmas, eu queria só comentar com vocês dois pontos que me vieram, que foram assim, hoje, na hora que estava revendo essa apresentação, duas questões que me vieram de uma forma muito forte na minha lembrança em relação às questões de gênero, dentro da minha formação pessoal. Uma é que a minha terapeuta pessoal, a minha terapeuta com quem eu fiz formação clínica, ela foi a pessoa mais importante na minha formação. A primeira coisa que ela falava nessa 35 anos atrás, né gente, tem 33 anos, então isso foi durante o curso, 35 a 40 anos atrás. Nessa época, era chamada homossexualidade, não era homotetividade, era homossexualidade, e homossexualidade estava inserido dentro das doenças, né, o CID trazia homossexualidade como uma doença. e a primeira coisa que ela me falou quando eu fui procurá-la, ela falou comigo assim, olha, eu vivo maritalmente com uma mulher, isso é algum problema pra você? Eu olhei pra ela e falei assim, não, absolutamente. E isso nunca foi um problema pra mim. E eu achei aquilo muito interessante, mas assim, eu era muito jovem, tinha 17 anos, quando comecei a disciplina de psicologia, eu não conseguia entender direito o alcance daquilo, né, e eu lembro como ela comemorou quando a homossexualidade saiu do CID, foi logo uns anos depois, né, e ela comemorou muito, ela falou assim, ela se sentia muito incomodada, como ela, ela tem uma abordagem especial, essencial fenomenológica, ideia viva, né, ela contava coisas dela, e eventualmente ela falava da experiência pessoal dela, porque isso fazia parte do processo, ela acreditava que falar, eventualmente, alguma experiência pessoal dela, ou de contar coisas relacionadas à vida dela, desde que fossem relevoadas para o processo, poderiam ser faladas. E aí, uma vez ela comentou, ficou muito aliviada em relação à homossexualidade ter saído da lista de doenças, porque é como se ela, como psicóloga, fosse doente, e claro, uma pessoa doente, como uma pessoa doente vai tratar outra pessoa, se aquilo é considerado uma doença. Então, isso foi uma questão que me marcou muito, e que eu queria, estou trazendo isso para vocês, para a gente ver como que muito mudou, a sociedade mudou, a gente está falando de 40 anos, e como que isso, com o ponto de vista do exercício ético da profissão, ela como psicóloga, o exercício ético da profissão, do ponto de vista dela, era uma preocupação para ela, e afetava, de certa maneira, a clínica dela, de forma que ela se sentia na obrigação de colocar isso na primeira entrevista, na primeira conversa que ela tinha com todos os pacientes dela. E a segunda experiência que me veio à tona, assim, à mente, quando eu estava preparando esse material, é os dois anos que eu atendi numa instituição de ensino superior com o psicólogo, fazendo a interface com a psicologia escolar, atendimentos, chamo atendimentos de plantão aos estudantes da faculdade, a todos os estudantes da faculdade. É uma instituição da área prioritária da área da saúde, e durante dois anos eu atendi que estudantes passavam por várias razões, algumas razões emergenciais, coisas pontuais, outras questões mais necessitavam de um acompanhamento maior, a gente orientava, indicava, porque não era o objetivo da instituição fazer terapia, nem poderia, né? E do sofrimento de muitos estudantes que tinham opção homoafetiva, o sofrimento interno deles, em relação a pai, a mãe, a irmãos, vários irmãos que vinham comentavam que tinham um irmão que tinham opção homoafetiva e que os pais não sabiam, e dos segredos, dos silêncios, dos conflitos, dos sentimentos, do tanto de coisas que essas questões ainda geram, isso falando de um período recente, tem um ano que eu não estou mais fazendo essa atividade, então de um período relativamente recente. o tanto que a questão de gênero da orientação sexual ainda é uma questão que traz muito conflito na formação da subjetividade humana, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês para a gente poder fazer as nossas considerações não finais. Então, o que eu queria trazer? Que a nossa escola, eu estou falando escola de uma forma ampliada, educação básica, mas também educação universitária, escola de uma forma geral, ela ainda é historicamente muito marcada por comportamentos heteronormativos. A gente tem filas de meninos, filas de meninas, a gente tem práticas sexistas, a gente tolera a violência física nos meninos, mas não tolera a agressividade das meninas, menina não pode ser agressiva, menina tem que ser delicada. A gente permite, ou digamos assim, as escolas, eu trabalhei em instituição de nível médio, muitos anos, a minha vida inteira, quase, e as meninas podiam beijar os meninos no corredor durante o recreio, mas duas meninas se beijando no corredor durante o recreio não podiam. Então, são práticas sexistas que acontecem na escola, estigmatização das manifestações de sexualidade do adolescente, o currículo oculto está presente nos livros didáticos, nas representações de homem, mulher, conjugalidade, família, e as próprias práticas de uma maneira geral, reflexões que estão emitidas nos textos, nas sociedades, nos jornais, nas notícias, relacionadas com os desejos, as escolhas e as práticas sexuais efetivas. Bom, então, isso é um fato. E o que é que isso, qual é o efeito que isso traz para a subjetividade dos estudantes? A gente vai encontrar processos de discriminação, de exclusão, sentimentos de discriminação e de exclusão profundos. A gente vai encontrar violências verbais, físicas, simbólicas, isolamento, negligência, assédio, perpetrado não só pelos adultos ou pelos professores ou pelos gestores, mas também por colegas, às vezes principalmente por colegas, quanto mais jovens, mais cruéis, às vezes os adolescentes são uns com os outros, são extremamente cruéis e às vezes assim, uma maldade, requinte de maldade, a gente fica pensando em criança porque é nova, ela é boazinha, não é, é o contrário. E as desigualdades entre homens e mulheres, o machismo, o sexismo, a homofobia, o racismo, a transfobia, etc, etc. Bom, todas essas questões, elas trazem sofrimento, elas trazem a sensação de que o indivíduo é como se ele tivesse, né, a pessoa que faz uma escolha homoafetiva, é como se ela tivesse um grau abaixo do nível de dignidade humana. Coloca ela sempre numa linha de exclusão, né, e isso fica muito claro quando a gente faz um atendimento, de alguém que passa por uma experiência assim e está vivendo esse conflito, essa questão. E aí, o que eu queria trazer para a gente poder pensar que, apesar de todos os desafios que as questões de gênero, de orientação sexual, trazem para nós da psicologia, da sociedade, de uma forma geral, é importante a gente reconhecer os avanços que a gente já caminhou muito, né, quando eu olho para trás e penso lá, né, há 40 anos atrás, a minha primeira terapeuta, que foi minha formadora, como era, como foi para ela, como é hoje, né, eu acredito que nós avançamos muito e que a gente precisa seguir em frente. Por quê? Porque, ou, quem se surge hoje contra essas escolhas de gênero, de diversidade sexual, né, se estivesse 50 anos atrás ia insurgir contra casamentos interraciais. Se fosse há 100 anos atrás, ia se insurgir contra os direitos das mulheres. Se fosse há 200 anos atrás, ia se insurgir contra a abolição da extralatura. E há dois anos que teriam possibilidade do curso. Por aí, né, Alguia? Então, assim, essas insurgências, né, essas pessoas que, essa tendência na sociedade de estar sempre digamos assim, criticando, né, e de defender uma posição tradicional, ela sempre vai existir. A gente não vai conseguir se libertar disso enquanto sociedade. Mas a gente vai de parcinho em parcinho, a gente vai avançando, a gente vai construindo, a gente vai ampliando, né, é um inciso aqui, um inciso ali, é um aspecto que eu acredito que a construção acontece e que a nossa sociedade vai se transformando também a partir desse nosso micro-olhar sobre as questões. Eu acho que é assim que as coisas vão mudando e que precisam mudar. Tem muita coisa melhor para avançar, mas é um pouco isso que eu queria trazer para vocês enquanto reflexão para hoje. Obrigada. Obrigada, Aveline, pela sua fala, pela sua reflexão, que você trouxe aqui hoje à noite para a gente. Se me permite fazer um pequeno adendo, tudo bem? Desde que a homossexualidade deixou de ser considerada como doença pelo DSM em 1990, nós priorizamos o termo orientação do sexual ao invés de opção, por acreditarmos que não é uma opção. A gente não escolhe, a gente não opta para uma manhã acordar e dizer hoje eu vou ser gay, mas eu vou ser lésbica, semana que vem talvez bi. Então, não é uma opção, não é algo que a gente opta. É algo que é uma orientação, é algo que é uma construção, é algo que é percebido ao longo da nossa construção, da nossa subjetividade e que, desde que saiu como doença a homossexualidade pelo DSM, nós optamos por um termo orientação sexual. Porque se a gente pensa em uma opção, a gente pensa também em algo que pode ser reversível, que pode ser também cabido de cura. Então, desde que a gente teve o CFP que saiu a resolução 0199, a gente prioriza a falar que é uma orientação sexual e que não cabe cura em nenhum tipo de terapia de reversão. Então, isso é muito importante que a gente semeie também para o pessoal também que está online também pegar isso também. E, em 2018, também a gente teve a resolução 01-2018, que também fala a respeito das transexualidades e travestibilidades. A gente não usa transexualismo nem nenhum termo comum para se referir. São travestibilidades e transexualidades. E, nessa resolução de 01-2018, a gente também orienta que as psicólogas e psicólogos durante a experiência de clínica não pratiquem nenhum tipo de reversão a essas identidades, a nenhum tipo de terapia de conversão. Então, é só para a gente concluir essa questão das nomenclaturas, que é importante que a gente divulgue e fale aqui também. Bom, agora eu vou passar a fala para a Poliana Policaros Rios. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao convite por estar aqui e, por sinal, eu estou um pouco nervosa a primeira vez que eu estou batendo aqui de um evento de CRP, então gostaria de agradecer muito pela oportunidade e pensar sobre esse tema, né, sobre gênero, diversidade, a importância na formação e na psicologia me faz pensar muito em quem que eu sou na minha formação também como sujeito, porque eu ainda sou, né, estudante de psicologia, estou começando agora o oitavo período e foi durante a faculdade, né, está sendo durante a faculdade que eu estou conseguindo me perceber e me apropriar enquanto uma pessoa de GDT. Eu sou lésbica e foi durante a faculdade, está sendo durante esse período que eu estou conseguindo me perceber, me apropriar e me sentir confortável com isso. Então, eu acho que quero fazer um recorte aqui da minha fala de pensar tanto sobre nós, alunos LGBTs, também pensando na nossa coação profissional e também nos alunos não LGBTs. Então, abordar esses três pontos no que eu vou contemplar aqui. Quando a gente pensa, né, na importância da discussão de gênero, diversidade, um dos principais pontos que a gente levanta é justamente sobre esse adoecimento psíquico e mental, né, que a gente percebe que nós, alunos e a sociedade como um todo, né, as LGBTs como um todo, toda a minoria política dá suscetível. Então, vou abordar a partir disso, dessa primeira fala, né, da Ivelin, e abordar alguns outros pontos também, porque eu acho que a gente tem que pensar além disso. A gente precisa, sim, pensar no nosso adoecimento e conseguir possibilitar o ambiente de acolhimento para os alunos, mas eu acho que é muito mais importante quando a gente pensa na psicologia desse lugar de potência, né, que é muito o que a gente traz dentro da psicologia social, que é o lugar em que eu falo mais, né, que é a formação a que eu estou me voltando. Então, a gente precisa pensar nesse lugar de potência, na nossa formação política, na participação social, que é possibilitada justamente a partir do momento em que a gente consegue ter espaços dentro da sala de aula, espaços dentro da universidade e que a gente vai dialogar sobre isso. Que a gente vai conseguir possibilitar que nós, alunos, também tenhamos um ambiente representatividade, que a gente consiga se espelhar, então, quanto que é importante, né, quando a gente tem uma presidente do nosso conselho de psicologia, que é bissexual e que fala sobre isso, que é negra, então, a importância é quando a gente consegue se espelhar, se sentir representado por outras pessoas, outras pessoas que estão ocupando esses lugares, né, então, eu quero dizer muito mais nesse lugar de potência e como a gente precisa possibilitar que nós, alunos, né, e a sociedade como um todo consiga se ver também ocupando esses lugares de potência, né. Então, quando a gente fala da psicologia, durante muito tempo eu não conseguia me identificar de verdade com a profissão e ter realmente orgulho de pensar profissional o que eu quero ser, o que eu quero abordar com a psicologia, porque muito me era dito que eu tinha que ser imparcial, que eu tinha que acreditar na psicologia que é imparcial, que é uma proposição e é justamente o contrário que eu acredito, eu acho que a gente não pode falar de imparcialidade quando a gente está pensando em violação de direito, quando a gente está pensando em preconceito, então a gente tem que ter uma psicologia que ela realmente vai seguir de acordo com o que eu acredito com o projeto de sociedade mesmo, o que eu acredito para o futuro, o que eu acredito na sociedade e a gente tem que se posicionar justamente dessa forma. Então, para mim, quando eu digo de psicologia, eu digo nesse lugar do afeto mesmo, quanto eu me afeto com aquilo que está sendo trago, tanto que é importante que a gente se sinta representado em todos os espaços, né? Então a gente precisa realmente oferecer um espaço de acudimento quando a gente diz da clínica, né, de um profissional que ele vai entendendo o que eu estou trazendo, mesmo que ele não seja, né, uma pessoa que vivenciou as vivências, né, do que é ser uma pessoa lésbica, bissexual, transexual, então pensar nesse lugar do afeto e na ocupação desses espaços que a gente precisa possibilitar. A gente diz de uma estrutura social que é extremamente desigual. Então o quanto que é potente quando uma mulher reocupa um espaço de visibilidade, quando a gente consegue perceber que a gente realmente tem voz e que a gente pode dizer em outros espaços, que a gente pode ter outros somatos, outras possibilidades e que não, a gente não precisa ficar se escondendo, né, e que a nossa profissão ela também diz disso, de um posicionamento que na verdade quando eu me reafino eu vou me aproximar daquela pessoa, me aproximar daquele sujeito e não me afastar e não me distanciar. Então é extremamente importante a gente pensar nisso. E aí a gente, também o outro ponto na nossa faça profissional, a gente precisa de uma universidade que vai nos oferecer outras possibilidades, que não só as conservadoras, que não pensar só numa clínica, só no formato de clínica, né, o que é atender dentro da psicologia, o que é a terapia, então as diversas outras possibilidades que a gente já tem na atuação também, né. Então a gente precisa de um ambiente que a gente consiga possibilitar isso, igual a gente já comentou aqui antes na mesa, né, a gente não tem aulas, né, matérias específicas traços de gênero e diversidade, muitas vezes a gente não tem nem quantas alterações a assuntos, né. Eu ainda, uma estudante, sei como que é difícil e quanto que eu ainda falo sinceramente conservadoras, que chegam até mesmo a colocar uma visão pra gente que não é verdade, como lá são muitas disciplinas, inclusive a psicanálise, né. Eu brinquei aqui porque eu ia falar mal da psicanálise, já que é a área dele, mas não é esse o ponto, né. É muito mais a gente pensar quais são os profissionais, os professores que estão dentro desses lugares, que psicologia é essa que eles estão dizendo, né. Porque tem uma pluralidade muito maior de muitos outros estudos, a gente precisa entender que a nossa sociedade, ela hoje é muito mais fluida, muito mais aberta e contém com muitas outras possibilidades de identidade, de gênero, de expressão de gênero e também de orientação sexual. Então a gente precisa de uma psicologia que vai caminhar de acordo com essa sociedade e não de uma psicologia que vai estar segregando, que vai estar marculando as informações e que vai estar cada dia mais fazendo com que aquele sujeito, né, com que a gente se sinta culpado e se sinta realmente errado, né, se sinta doente por ser quem nós somos. Então a gente precisa possibilitar isso. E muitas vezes não é o que a gente vê. Enquanto a gente percebe que é assim, é um professor ou outro que tenta abordar o assunto. Então, principalmente para nós, estudantes, uma coisa que a gente tem tentado muito fazer é realmente ocupar esse lugar. Pegar as brechinhas que a gente tem dentro do espaço e realmente ir alargando elas. E uma das formas que a gente tem feito muito isso, lá na PUC, né, eu sou estudante do coração eucarístico e sou monitora do Laboratório de Psicologia e Social e Direitos Humanos que tem uma coordenadora maravilhosa, a Márcia Ansu, que é um grande exemplo para mim, né, dentro da psicologia e também como mulher e que tem possibilitado e que tem possibilitado muito a abertura desses diálogos dentro da faculdade. E a gente aproveita muito isso para a gente conseguir trazer esses assuntos para dentro da faculdade, né, e é justamente isso que a gente conseguir mostrar para quem está lá dentro que a gente pode mesmo ocupar esses espaços. A gente já conseguiu levar a obra, a camina, a gente conseguiu abordar sobre as ocupações também, né, outros temas que dialogam. Além disso, a gente pretende agora levar sobre a visibilidade lésbica. Então, conforme a gente conseguir trazer o assunto para dentro da universidade quando a gente não tem nenhuma oportunidade por parte diretamente dos professores, da coordenação e aproveitar os espaços que a gente tem para a gente conseguir ir aumentando, né. O DEA também é outro espaço extremamente importante para isso, diretor acadêmico, né. Então, como que a gente precisa, enquanto alunos, também fortalecer isso? Porque nós seremos os profissionais de manhã. Então, enquanto alunos, extremamente importante a gente ir fazendo esses movimentos e já ir realmente defendendo o projeto que a gente acredita que está aqui para frente, né, de como tem que ser a psicologia. E aí, nesse ponto, a gente precisa articular com os outros movimentos, dialogar com as outras frentes, né, igual a que a gente tem com o Conselho Regional, Conselho Federal, conseguir se aproximar desses assuntos, usar dessas pessoas, das potências que a gente tem dentro dos lugares e também diálogo, né, entre uma universidade e outra, para a gente conseguir já ter um diálogo que seja muito mais amplo, né, que seja muito mais potente nesse lugar de afetação mesmo, de chegar em outros lugares, chegar em outras pessoas. Então, eu acho que um dos primeiros pontos é isso. Nós, enquanto alunos LGBTs, precisamos de um ambiente que seja acolhedor e que nos ofereça um lugar onde a gente possa se expressar, se colocar e entender que a psicologia, ela atua sim e que ela precisa sim se posicionar enquanto uma frente de defesa dos direitos humanos, né. Nós temos um código ético que respalda exatamente isso. A gente tem uma moral, uma ética enquanto profissionais que obriga que a gente realmente precisa saber desses assuntos, a gente precisa realmente conseguir possibilitar um ambiente de acolhimento maior, de aceitação maior. E esse acesso aos direitos, né, que a gente precisa enquanto LGBTs, enquanto estudantes, ele é muito mais amplo. A gente não fala só de um acesso básico à educação à moradia, mas um acesso também à cultura, ao azê, e por eu achar que é um espaço extremamente importante de representação, que eu ressalto aqui o quanto que a gente precisa desse diálogo também, né, o quanto que a gente precisa em todos os momentos nas rodas de conversas, a gente trazer um pouco de cultura, de arte, de mostrar como que está sendo essa produção também, que é extremamente importante quando a gente pensa em nós, lésbicas, gays, LGBTs, porque a gente realmente tem uma expressão cultural, artística muito potente, muito forte, que é realmente pensar como que a gente vai ocupando esses espaços, né, esses espaços que estão tão legados para a gente, o quanto que a gente vai ficando realmente na subalternidade, principalmente quando a gente pensa nas transexualidades, né, o quanto que é legado esse lugar de atuação, do trabalho, e mesmo quando é oferecido, normalmente é um trabalho que é muito exório, né, e não nos espaços de visibilidade maior, política, cultural, artística, então realmente ressaltar esses espaços que a gente tem e conseguir realmente disseminar. Outro ponto muito importante é a gente pensar na própria sala de aula, né, quando a gente tem uma coisa que a gente faz um movimento muito grande de fazer, quando a gente tem a possibilidade de um tema aberto, eu faço questão de sempre levar alguma coisa que vá ser sobre isso, né, que vá dizer sobre a psicologia social, que a gente perguntou, que vá dizer sobre a nossa luta, né, de gênero, de diversidade, e tanto que a gente sofre realmente um movimento contrário de repressão muito grande. Temos amigos aqui mesmo da minha sala que não vão me deixar mentir, muitas vezes, quando eu começo a dizer de algum assunto desse jeito, eu falo, ah, ela vem novamente, a mesma coisa, porque a gente sabe como que é a gente se sentir realmente, às vezes, madando contra a maré, por isso que é tão importante a gente se fortalecer e conseguir espaços de encontro que a gente consiga dialogar e se sentir mais forte, né, perceber que a gente não está só assim. Então, esses espaços dentro da sala de aula, esses espaços na universidade como um todo, né, agora, como é que a partir dos laboratórios, dos EAs, e também nesse diálogo entre um campus e outro, né. E aí... E aí, então, pensando justamente nesse ponto, né, da atuação profissional, a gente tem umas práticas que são muito diferentes dentro da abordagem que são da psicologia social, que eu queria comentar um pouquinho, principalmente pensando em Bader Savaia, que ela diz que os nossos afetos são potencializadores e os nossos afetos são enfraquecedores. E o ponto que a gente precisa realmente possibilitar esse espaço que a gente tenha afetos que consigam realmente nos transformar em potência, né, que consigam fortalecer o que a gente tem, né, e não esses afetos que eles vão nos deixar pra baixo, que vão enfraquecendo, que vão diminuindo. E aí, já nesse ponto, uma outra questão que são os alunos não LGBTs. Quando que esses alunos entram nesse ponto, né. Como eu falei, a gente tem que pensar numa psicologia que ela seja mais posicionada. E a gente tem um movimento muito grande, né, que é dispensar que se eu não tô dentro daquela minoria, dentro daquela classe, tô com o povo poder. Então, não é uma outra linha. Muitos até, né, é o respeito, tá tudo bem, mas cada um no seu canto, eu não preciso me envolver porque eu não me contemplo nisso. Só que, é extremamente importante quando a gente pensa nessas pessoas e o quanto a gente precisa realmente fortalecer esses espaços de diálogo pra gente pensar nos privilegios, né. Eu sei que eu, enquanto mulher branca, se sou extremamente privilegiada e eu sei o quanto que eu preciso reconhecer isso justamente pra que eu possa possibilitar que em outros momentos outras pessoas vão ocupar esse lugar de voz e ocupar esse lugar de realmente escuta e de potência, né. Então, a gente precisa também levar esse assunto e abordar essas questões com outras pessoas e disseminando isso pra que a gente consiga realmente possibilitar esse espaço mais amplo de troca, né. Que a gente consiga perceber que a nossa luta ela não é uma luta única. Uma outra coisa que a gente tava comentando aqui no começo, né, antes de começar a mesa é que justamente por eu perceber o quanto que é importante a minha luta, né, enquanto mulher lésbica que eu sei o quanto que é importante todas as outras lutas e que pra pensar numa transformação social eu não tenho que pensar somente na minha pauta, na minha categoria, mas sim pensar em todas e o tanto que a gente tem que ser que só nas violências, né. O quanto que é diferente pra uma mulher lésbica negra, o quanto que é diferente pra uma mulher que é lida mais como hétero, né, o quanto que uma mulher que não é lida como hétero pela sociedade e as diferenças que a gente tem então a gente precisa considerar todos esses fatores para o programa que é muito mais amplo e que vai nos dizer de muitos outros pontos e perspectivas e que a gente precisa realmente de uma construção que seja dialogada, né, em uma perspectiva muito mais ampla. Então, deixa eu olhar a colinha. e essa informação que ela vai ser muito mais política e que vai possibilitar que a gente ocupe outros espaços. Agora, eu vou adicionar um pouco, né, como eu falei, todo esse assunto pra mim diz muito mais de uma experiência pessoal do que de uma experiência unicamente, né, profissional e da psicologia. porque a partir desses espaços e de me entender quanto mulher e quanto lésbica eu começo esse movimento que eu acho que é tão importante pra gente também quanto psicólogos que é ocupar esses espaços dentro da militância. Então, a partir disso, eu já deixo aqui o convite, né, faço parte da Frente Unificada de Mulheres do Grupo de Março que é o Dia Internacional de Lutas Mulheres que faz convite e a gente está com a reunião do CRJ às 18h30 e é extremamente importante que nós psicólogos obtemos esses espaços porque a gente diz de um posicionamento que ele realmente é pela luta de direitos, né. Então, o ponto que a gente precisa dialogar com as políticas públicas com a política partidária o ponto que a gente precisa dialogar com os movimentos sociais porque a nossa luta ela não é luta ela é uma luta muito mais coletiva. Eu brinco que antes de ser psicóloga, futuro psicólogo no caso, eu sou articuladora porque eu acredito muito mais nesse lugar de articulação mesmo dessa construção em que a gente pega um pouquinho do que a gente sabe um pouquinho de cada área e que a gente consegue criar um diálogo que seja muito mais amplo e que vai adotar alguns outros fatores e perspectivas então esse lugar dessa militância que vai em favor dessa potência de ocupação das ruas de ocupação dos espaços em que a gente está. Eu acho que eu já vou finalizando minha fala mas como eu disse a gente precisa pensar nesse lugar de arte de cultura e por isso eu queria ler uma poesia não é minha é de Tarita Coelho uma autora lésbica que eu gosto muito e que em muitos momentos para mim diz muito mais do que qualquer outra coisa que eu poderia dizer é para dizer chama mulher a solidão necessária para se aproximar do outro não da outra para se enxergar e pôr no papel melhor na folha para que uma mulher passe os olhos digo a visão sobre todo o meu corpo perdão minha matéria substância que possa ler nas entrelinhas e linhas de expressão nas marcas não de roupa mas de tempo droga da idade todas elas inscritas na minha pele um discurso discurso não palestra sobre o ser nós e o ser eu sobre a coletividade impressa na indivídua sujeitas subjetivas não subordinadas todo o meu escrito é mulher ou melhor toda a minha escrita é mulher para a mulher de mulher em mulher mesmo que não se saiba o que essas letras são mulheres a tinta impressa será mulher o toque no pecado foi mulher os olhos que leem são mulheres tudo que sai de mim se esvai para preencher nós mulher minha dor é mulher minha amor é mulher minha pensar é mulher minha escrever também mulher minha verbo é verbo que sustenta ser mulher a poesia nada poética dessa minha arada escrita por uma mulher que não sabe fazer poesia mas sente a poesia na cara e sabe quem é e é mulher visível saída da terra enterrada saída da casa trancada saída da sombra se perguntarem se importa ser mulher eu digo o som se perguntarem o que é mulher eu respondo o som e se mandarem calar a mulher eu brito o som e saem mulher de mãos dadas com outra obrigado muito obrigado por essa fala dessa leitura de interpretação muito bonita vamos começar então as rodadas de perguntas vamos começar primeiro presencial ou presencial então meu nome é Luiz Valde minha função é psicólogo eu é gostei muito agradeço de vocês do evento agradeço do TRP por essas iniciativas quando eu fui estudante na PUC eu me formei na PUC de Betim eu fui vice-presidente do diretor da Central dos Estudantes e eu entendo muito bem o que você está dizendo eu passei por muitas dificuldades na minha turma quase que eu matei um colega de trabalho aliás colega de sala de aula por causa de intolerância por orientação sexual e na próxima faculdade eu enfrentava muita dificuldade porque eu fazia militância dentro da universidade e até para pegar cartazes na PUC eu recebi a censura extremamente burocrática então isso é muito complicado agora a motivação mesmo da minha pergunta é sobre o que a psicanálise está falando porque eu sou psicólogo de orientação psicanalítica então já tenho 10 anos eu trabalho como psicólogo eu tenho 26 anos de análise eu fiz 7 anos comecei com 18 anos a ser analisado depois eu comecei no segundo período de novo terminei a segunda análise e agora eu estou na terceira será que é a psicanálise que você se referiu ou é a posição de professores porque eu até entendo que a psicanálise pode ter problemas quanto a discriminação por orientação sexual porque teve no passado mas os analistas estão acompanhando a cultura então quando você falava o que os professores estão falando porque agora também homofobia é crime como é que isso vai ficar nas universidades Boa noite meu nome é Ana Rita e eu sou psicóloga e atualmente professora de psicologia na UEM na Indivinópolis e hoje eu vim aqui porque esse semestre a gente vai iniciar uma disciplina no curso de psicologia que é psicologia e gênero eu estou até emocionada porque era uma disciplina optativa que já tem no currículo algum tempo e que ninguém se dispôs a assumir e aí no final do ano eu entrei recentemente tinha que responsável por alguns optativos aí vem aquela lista para eu poder escolher para oferecer e eu não ofereci só essa ofereci saúde mental e trabalho que é um campo de pesquisa que eu participo que é psicologia política e psicologia e gênero e os alunos votaram foi muito interessante a discussão e duas turmas ficou psicologia e gênero e foi interessante que alguns alunos já conhecem meu trabalho de pesquisa e falaram boa professora eu fiz tanta campanha para ser saúde mental e trabalho mas não teve jeito todo mundo estava querendo psicologia e gênero e aproveitar que você estava oferecendo porque já tem muito tempo que a gente está querendo e nenhum professor toca então assim afinal vocês ficam tranquilos que é é um tema que eu já tenho uma certa proximidade vem de uma geração aí 70 80 Simone Boboá etc então assim foi um desafio e hoje eu estou muito feliz os alunos estão muito envolvidos já estamos lá com o plano montado e eu inclusive comuniquei que eu viria aqui porque nós vamos fazer alguma coisa lá em Divinópolis né e eu vou convidar a comissão eu falei para a Talcira né e com apoio do conselho inclusive e agora vendo vocês você então Coliana acho que é muito importante você ter esse diálogo né com os colegas porque a gente tem também alunos alunas né com diferentes orientações sexuais e a gente conversa muito sobre isso né porque eu eu leciono também psicologia e saúde coletiva né e psicologia comunitária né então é psicologia social comunitária e aí tem espaço para a gente poder estar conversando essas coisas então eu agradeço muito também né a vocês ao conselho porque é um momento mesmo assim de diálogo importante né enquanto né você traz as diretrizes é isso também é muito importante né com que a gente ainda tem muito que conquistar né pra fazer com que seja um tema que não seja apenas transversal né mas que seja de fato um campo de pesquisa estudo de debate não seja obrigada obrigada a vocês boa noite a todas a todas as pessoas da mesa eu sou da Lucília Ferrão sou psicóloga estou conselheira aqui no CRP e estou na coordenação da comissão de psicologia gênera de diversidade sexual aqui também dentro de de consílio estou maravilhada com essa mesa assim a gente já tinha uma expectativa muito grande né quando a gente trouxe essa proposta porque a proposta da nossa comissão ela nasce exatamente por essa lacuna na nossa formação né e essa ausência muitas vezes dessa discussão né de gênera de diversidade nos nossos currículos tanto regular como nas operativas né que quando tem ainda são iniciativas muito pontuais né dependendo muito de uma professora que banca essa discussão também dentro da universidade então assim acho que a fala o meu é mais um comentário e uma pergunta mas acho que as falas foram muito complementares né Eveli trouxe de uma maneira muito nítida pra gente assim os dados né e os dados acho que são importantes da gente debruçar sobre eles né tanto no que se refere às diretrizes porque elas têm que ser aí os nossos norteadores né é balizando aí a nossa formação mas o tanto que isso também historicamente ainda é muito recente né essa construção ainda é muito recente e na nas dezembro de 2018 a gente ainda nem sabe como você nos colocou se permanecerão né é a nossa expectativa é que mantenha-se sim nessas discussões porque é uma tendência Ana Rita a gente tem visto que as discussões de gênero e diversidade tem sido a bola da vez né é a pauta do momento então tem como também acharmos que isso também sairia fora da psicologia seja enquanto profissionais ou seja também enquanto pessoas que estão se vivenciando essas questões né eu falando enquanto uma mulher bissexual então muito bacana você ter apresentado os dados inclusive da questão da saúde mental é dessa população né que também está nos cursos de psicologia então acho que é uma questão que a gente ainda precisa aprofundar ainda mais com mais estudos com mais empenho e Poliana minha linda assim muito orgulho de ver sua fala de te ouvir é poucas vezes eu vi um estudante com uma posição tão firme tão nítida é o que que nos cabe de que lado nós temos que estar então fico muito feliz né de te ver nos representando aí nessa mesa né psicóloga em formação mas já percebendo o quanto que você já está à frente de muita gente né acho que você traz também essa preocupação nossa né de não pensarmos uma psicologia neutra né uma psicologia imparcial né e trazendo muita essa interface também das articulações com outros movimentos né então agradeço muito a sua fala me senti muito representada né e aí eu queria fazer uma pergunta pra você também é se você tem percebido mobilizações de coletivos na universidade né eu sei que você estuda na PUC e como é que tem sido a abertura ou não da instituição pra essas movimentações aí das e dos estudantes né porque a gente vê já como você colocou né a professora Márcia Mansur quase né sempre traz pessoas e movimentos convidadas pra estar nas aulas com vocês né pra trazer outros pontos de vista enriquecer a formação né mas como é que está essa discussão entre vocês lá e como que está sendo essa articulação interna aí e se você sabe de outras mobilizações também conversando entre outras faculdades então vamos começar aqui a responder as perguntas podia começar pode ser você então vamos lá só essa pergunta primeiro qual é o seu nome? Luiz 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 então quando eu digo da psicanálise dentro das universidades dentro dos professores não sei se eu deixei claro mas eu digo mais desse lugar dos próprios professores mesmo do modo como eles estão abordando a psicologia o modo como eles estão abordando a psicanálise eu consigo perceber um movimento muito grande fora da faculdade de muitos textos muitas leituras que dizem nessa atualização de pensar na psicanálise que ela vai realmente dialogar no sentido em que a gente está dialogando em que a sociedade mesmo de amarcar de estudar de contemplar e tentar entender esses novos fenômenos de expressão corporal de identidade de gênero e tudo mais só que não é uma realidade que a gente vê dentro da faculdade inclusive parte desses textos igual eu comentei eu faço questão principalmente dentro das aulas de psicanálise de quando a gente tem alguma possibilidade de tema de tentar contemplar esses textos que são mais atualizados apesar da psicanálise em si não ser a área que mais me agrada porque eu acredito mesmo nisso que existe um movimento muito bacana dentro da psicanálise sabe que não é a área que eu mais gosto mas que tem pessoas muito bacanas e que estão fazendo pesquisas muito legais e que dizem disso pensava no próprio Freud mesmo o Freud era uma pessoa que realmente voltava o tempo inteiro que ele escrevia e que ele analisava e que dizia dessa psicanálise que tem que ser fluida que tem que estar caminhando junto com a sociedade mas o movimento que eu vejo dentro da sala de aulas dos meus professores não é esse então eu concordo sim que é muito mais por parte dos profissionais só que a gente teve uma postura muitas vezes que hoje eu entendo que seriam dignas até da gente chamar o conselho de repensar qual que é essa postura que eles estão adotando ali dentro preconceituosa de dizer o tempo inteiro de uma reafirmação de uma opção e de um lugar que é às vezes de realmente um preconceito muito grande sabe não falo extremamente preconceituosa que não vem estar aqui mas a gente já viu posturas muito pegadas pessoal aqui na minha sala vai concordar comigo que realmente seria digno de a gente chamar o conselho e que hoje em dia eu percebo isso até a ponto de saber que se acontecer novamente eu vou intervir mais do que eu já fiz que não é só de contagem com o professor mas realmente é uma postura um pouco mais simples que a gente precisa disso então desculpa não queria atender essa análise mas só alguns profissionais aí na categoria e com relação a sua pergunta a gente tem uma movimentação muito bacana pra mim hoje dentro do Corel desde o começo desde que eu entrei na faculdade eu brincava que eu queria estar no São Gabriel o São Gabriel diz que tem uma movimentação muito maior na psicologia social e tudo mais mas hoje no Corel a gente está com uma movimentação muito bacana que é muito mais por parte dos alunos e desses poucos professores pessoalmente na figura da Marcia que tem possibilitado isso então dentro do laboratório de psicologia social a gente tem o chat social que uma vez por mês a gente leva um tema bacana pra gente abordar dentro dos direitos humanos e também além disso a gente está com o nosso presidente aqui do DEA o Pedro e o DEA agora essa chata do DEA ele está fazendo um movimento muito bacana a gente tem que estar realmente ocupar o espaço a gente é articulado muito junto pra construir novas possibilidades de diálogo então eu acho que a gente está com um movimento muito bacana agora também tem um coletivo lá dentro da PUC que é um coletivo filha da PUC que é um coletivo feminista além disso a gente tem a Biomi que é um coletivo feminista negro lá dentro da PUC e a gente tem tentado criar mais esse diálogo um dos topos meus pra esse semestre principalmente pelo laboratório social é conseguir identificar e realmente construir junto a gente estava até comentando ele comentou de um evento de semana de diversidade que teve na FUNEC que ele puxou junto e a gente pretende fazer novamente a gente já teve no Corel fazer novamente esse movimento então a gente tem tentado o máximo possível realmente ocupar esses espaços e realmente alargando essas brechas e a instituição ela às vezes colabora às vezes não agora ele falou até pra gente colocar um panfleto às vezes é muito burocrático a gente tem que pedir autorização antes mas na medida do possível a gente tem tentado construir um diálogo bacana pra gente conseguir ir possibilitando um espaço maior dentro da coordenação da psicologia a gente tem conseguido agora quando a gente fez no nível mais amplo da PUC a gente tem desbarrado mais em mãos do conservador muito maior que tem barrado mais mas a gente está caminhando acho que é um movimento muito bacana Obrigado Poliana agora vamos passar a preveria Tá bom vamos lá eu comentei com as os colegas aqui de vez antes da gente começar que na aula que eu estudei na FUMEC também não tinham esses tópicos em sala de aula não havia essas discussões e eu como com a aula de psicologia gay ficava muito inquietado de discutir essas questões de trazer pra sala de aula e nunca tinha uma abertura nunca tinha um momento pra isso e depois que a FUMEC convidou em 2017 o atual presidente Jair Bolsonaro pra ir lá aí quando chamou ele pra ir lá e fez esse palanque político a vida dele na universidade que a gente sabe que foi um palanque político porque nenhum dos mais candidatos foi na universidade ele foi o único que estava sendo contado pra ser candidato que foi os outros que foram também nesse projeto que chamava conhecendo o Brasil alguma coisa alguma coisa de braço uma coisa bem nacional e aí ele foi o único dos candidatos mais cotados que foi chamado então assim foi um palanque político da universidade que a gente estava fazendo lá e nós alunos da psicologia da biomedicina e algumas pessoas do direito nos reunimos nossos DEAS e falamos não a gente tem que fazer uma resposta a gente não pode deixar que ele venha aqui e que ele ache que a universidade inteira ama ele até porque ele foi chamado pra ir no prédio de humanas e ele no prédio de humanas pra falar sobre o que? é herônico então a gente fez nós da unha da psicologia deu medicina de direito fizemos um protesto um protesto com música com o corpo a gente dançou muito a gente cantou muito da melhor forma que a gente sabe protestar e demos a resposta pra ele e a gente ficou sabendo que na autitória que ele estava deu um personagem a gente o tempo todo então a gente atrapalhou ele as duas horas que ele ficou lá falando já que as vagas pra estarem lá foram ocupadas por pessoas da própria campanha dele por pessoas colegas dele pessoas apoiadores dele conseguiram as vagas pra estarem lá a oposição tinha apenas um único menino de oposição que saiu nos jornais na época inclusive que ele foi censurado ele tentou se posicionar ele tentou fazer uma fala de oposição e três seguranças rodearam ele dizendo que não cabe oposição mas lá fora cabe e a gente fez então a partir dessa resposta que a gente fez na universidade com o MEC eu junto com o DA golei uma semana da universidade porque já que a universidade não estava falando sobre isso já que trouxeram ele na universidade já que ele teve o momento dele ter o palanque dele por duas horas porque não nós alunos não temos nosso palanque também para que a gente trate de questões de gênero diversidade tivemos mesas só com pessoas negras para falar sobre racismo mesas só com mulheres para discutir a violência contra a mulher tivemos mesa com o Transenem tivemos a Nalcira comprando uma mesa que foi a mesa mais cheia inclusive não sei porquê porque será então assim foi uma semana bem legal tivemos um duelo de move para encerrar então assim foi uma semana bem inclusiva tivemos uma exposição de arte só com homens na biblioteca da FUMEC imagina uma faculdade artista tendo que ir na biblioteca para estudar e pegar o livro e estar vendo uma exposição cheia de corpos então isso incomodou então essa semana ela foi muito importante com uma resposta a nós alunos de um horas que estávamos incomodados com essa falta de representatividade como a fala da Poliana mesmo falou durante a minha formação eu não via professores gays eu não via pessoas gays tendo voz naquela universidade eu só via um tanto de homens cis hétero branco dando aula para mim e eu me sentia um pouco representado e eu às vezes estar aqui nesse espaço do CRP do meu mês ainda para mim é muito novo porque eu nunca imaginei que eu uma bicha terminada e estar aqui no meu mês do CRP mediante então isso para mim é novo e outras pessoas me veem nessa posição e tendo outras bichas afeminadas negras e brancas aqui também é importante para que a gente abra esse espaço ter minas também ter a dalsíria bissexual apresentando também então isso abre porta que isso faça para as pessoas se enxerguem e ver esse caminho como possível então por isso que na minha fala anterior eu trouxe muita questão da gente disseminar isso aqui de tornar ainda mais acessível o CRP e divulgar para a galera que está aqui então respondi eu queria só lembrar que a plateia de uma forma geral que os estudos do Conselho Federal de Psicologia mostram que a grande maioria da nossa profissão da nossa categoria de psicólogos ainda é muito tradicional em relação a todas as questões políticas sociais econômicas de gênero de orientação sexual então é importante que a gente vá construindo esse caminho de reflexão sobre essas questões de abertura em relação a esses temas é importantíssimo a gente dar voz e ver para essas experiências que vocês estão fazendo vocês estão fazendo eu acho que representa muitas outras vozes na psicologia na formação da psicologia e eu entendo que é um longo caminho que a gente precisa de traçar de percorrer e que começa com a nossa disposição interna mesmo de abertura em relação a essas questões e muitas vezes eu acho até que pela formação dos professores muitos não tiveram essa formação e aí eu vou lembrar a importância de eventos como esse psicologia foco que é um espaço de formação do psicólogo a gente forma e a gente precisa continuar estudando a gente precisa continuar se apropriando a gente precisa continuar investigando conhecendo se atualizando então assim é um espaço de aprendizado muito grande que a gente precisa de continuar fazendo todos os dias e a cada dia então eu acho que é por aí que as coisas vão mudar só isso Obrigado Chegou uma pergunta aqui da online do Lucas que a gente está assistindo pela internet é gente só me ajuda aqui é a primeira desculpa gente a primeira pergunta que está aqui mas está ali no celular ali ela está no Instagram não ela está acompanhando psicologia e foco também ao lado não estou de presente ela Eveline como você avalia que a psicologia pode contribuir para o enfrecamento da LGDTI e foco Nossa pergunta difícil né porque quase que eu pergunto muito ampla né como que a psicologia pode ajudar eu penso assim que a psicologia enquanto ciência e profissão ela precisa acolher a LGDTI todas as orientações sexuais todas as formas de manifestação precisam ser acolhidas precisam ser reconhecidas e uma forma de de enfrentar essa essa fobia a todas essas formas de de manifestação do gênero da sexualidade primeiro começa dentro de cada um né eu acho que o caminho é um caminho sempre interno se a gente começar a analisar a fazer ter uma percepção crítica em relação às nossas linguagens ao uso dos nossos vocabulários das nossas brincadeiras as coisas que a gente ri que a gente acha normal as notícias a forma que as coisas são transmitidas então assim eu acho que começa com o cuidado nosso em relação à importância desse tema né a importância dessas questões e ao reconhecer a diversidade como algo legítimo né tão legítimo quanto qualquer outra coisa então assim colocar um status de dignidade né as questões LGBT então começa com uma posição interna eu acho né porque a gente vai sempre estar aprendendo não tem como não aprender nós não temos ainda grandes conhecimentos estudos a gente vê que as pesquisas estão sendo feitas existem grupos fazendo várias pesquisas mas não existe muito caminho a ser percorrido então a gente precisa estar com essa disposição interna de acolhimento e isso tanto na academia na docência na clínica né e com perspectiva mesmo de humanização das nossas relações né de compreensão de humanização então acho que é por aí pelo desmundo a atuação do psicólogo tá obrigado agora vamos para mais um comentário que tem na internet agora é da Sara Rodrigues parabéns pelas falas de ambas as palestrantes me senti totalmente representada como LGBTQIA+, que sou e ainda mais motivada eu sou caro antipsicologia no primeiro ano ainda e me interesso muito sobre o tema de gênero e sexualidade sendo este um assunto tão importante dentro da nossa sociedade que está evoluindo e se posicionando tão rapidamente obrigado Sarah por participar e por acompanhar com a gente vamos abrir mais uma rodada boa noite meu nome é Tatiana Satiá também sou psicóloga eu queria fazer uma pergunta para a mesa de forma ideal como vocês veem o discurso de ódio atualmente e a agenda anti-gênero diante como isso impacta na subjetividade das pessoas e a gente boa noite eu sou Natália Lima sou estudante e eu queria fazer mais um comentário da importância acho que é mais do mesmo o quão importante que é se abrir esse tipo de espaço eu não sou lésbica sou hétero mas o quanto que é importante a gente ver esse tipo de espaço porque para quem para quem está na comunidade atleta que é uma reza vocês estão inseridos vocês sabem as lutas vocês sofrem na pele vocês sentem na carne mas a gente que está de fora para quem é hétero às vezes a pessoa não vê isso a pessoa às vezes fecha os olhos mesmo finge de besta faz egípcia passa e aí o quanto que é importante está sempre ali batendo na tecla sabe por quê começa ali um espaço aí aparece um gay aparece uma bicha determinada e de repente a gente tem um trans a gente tem um travesti e são pessoas assim que não tem espaço hoje né nas universidades que a gente não vê né tanto nas universidades assim e eu vejo a importância que é se abrir cada vez mais discussões e que esses espaços sejam cada vez mais abertos dentro das instituições a universidade da PUC que é uma universidade católica dentro do colégio Arnaldo que é onde eu estudo que é uma universidade que é uma universidade católica então assim trazer esses espaços cada vez mais e incomodar mesmo cada vez mais para que essas pessoas sejam vistas né e reconhecidas como pessoas como pessoas que são capazes como e não como alguém que está na margem e assim e para que todos possam entender realmente o que que é isso né o que que é esse meio e tudo se tornava ali mesmo conjunto mesmo mesmo bolo mesmo sopa com negócio gostoso negócio legal e eu acho que é isso obrigado eu acho que acho que a Deise que falou que gênero boa noite eu sou marinara eu sou formada em história mas trabalho com as artes e com o inovito né aquelas coisas elas não sabem eu acho que a palavra de gênero não é pela mesa mas pelo contexto que a gente tem vivido pela conjuntura ela está muito na moda né discutida mas a bola não está com a gente né nós estamos no governo tem uma agenda anti-povo o meu comentário na verdade é da centralidade dos psicólogos dos conselhos e das universidades no enfrentamento a essa agenda como um todo eu é passei por discussões escolas em partido isso é o âmbito principal escolas em partido proposta de emenda a lei orgânica e a proposta de emenda a lei orgânica 03 e agora 06 ambas que proibiam a palavra gênero em sala de aula e que proibiam penalizar professores até para ativa desse tema em sala de aula até o 06 participou na glória a 03 a gente conseguiu derrubar com o ministério público e nesse próximo é da 03 que se pode ter partido o papel do Sérgio nas declarações tem um peso muito grande assim quando um conselho de psicologia ou que os alunos de psicologia fazem minimamente tipo um posicionamento uma nota todo mundo cansado de nota isso tem um peso quando o CRP ou os agrupamentos diversos de psicologia fazem uma nota tem um peso imenso dentro de uma instituição que quer combater mesmo então assim pra mim tem uma articulação política eu acho que a Poliana falou muito disso que é central assim e nessa articulação política no combate à agenda antifascista existe uma importância central das instituições de psicologia pra gente dar conta de enfrentar as agendas homofóbicas racistas e de retrocesso do país então eu acho que quando a gente tá no meio do caracão a gente não percebe o tamanho que a gente tem e eu acho que hoje os psicólogos os conselhos as universidades que tem curso de psicologia tem um papel central no combate a essa agenda que ele vai e a psicologia se interessa é um papel porque ele é grande muito bem foram comportamentos bem legais primeiramente em relação a Tatiana que trouxe a questão do ódio da representação de quem é LGBT tendo convívio com essas falas com esses posicionamentos de como que isso impacta eu digo que sou um atravessado o tempo todo com essas falas com esses posicionamentos fascistas de ódio e isso tem impacto muito grande na nossa subjetividade pra cada um vai ser de um local muito particular mas vou falar um pouco da minha experiência química como psicólogo como psicólogo porque isso chega muito esse atravessamento essa falta de confiança uma baixa uma fichinha a não possibilidade de ver esses locais como possível a falta de confiança em conquistar um emprego ou quando está no emprego poder ser quem ele ou ela é então todas essas barreiras que só vão ser alimentadas e só vão ser disseminadas por todo esse discurso de ódio porque a pessoa já tem uma falta de confiança já não consegue se aceitar muito bem e ela ainda está vendo que a pessoa que está no carro mais alto do país e seus representantes seus aliados estão falando o tempo todo que está errado que não é isso que é um desvio que é comunismo que vai para Cuba que vai para Venezuela então essas pessoas se não tiverem ali tendo um amparo não tiverem as suas redes de afeto como a Coreana que é muito importante são os grupos são os coletivos ela pode acreditar nisso que está sendo divulgado e aí que a gente vê o alto em suicídio inclusive foi o que a Evelyn trouxe que são dados muito preocupantes de suicídio de violência então é algo da gente pensar mesmo e por isso é importante a gente discutir mais esses assuntos na universidade estar na grade curricular e eu digo mais estar nas escolas também também é importante a primeira formação ela é a escola é a formação infantil adolescência então é importante também estar no âmbito da faculdade né do âmbito acadêmico mas estar também essas forças nas escolas é assim de extrema importância Obrigado pela sua fala que você trouxe sobre a fala da Natália né Natália estudante psicologia certo queria fazer só uma errata uma sua fala que a respeito das travestis e travesti ela é uma vivência latino-americana né só tipicamente aqui do Brasil e a gente usa sempre para tratar o feminino que é uma escolha algo que elas lutaram para que seja assim e por ser uma vivência brasileira por ser uma vivência dessas pessoas a gente respeita sempre o patáculo feminino então é sempre ato a vestir vivências de travestilidades assim que a gente vamos divulgar né para todo mundo que está em casa assistindo e para vocês que estão aqui hoje também para que se ouvir ou ver na rua alguém falando ah outra vestir ou nossa hoje eu acordei rouca com volos de cabecos assim vocês possam corrigir e situar assim melhor a fala né mas muito obrigado pela sua contribuição é muito importante também estudar e se ocupe esse espaço também como a Poliana está aqui hoje na mesa com a gente então leve isso para a sua faculdade a vivência o aprendizado que chama mais gente para mim também queremos né e por fim a fala da Tainá né que trabalha com história né Tainá é isso aí trabalha com política trabalha com política exatamente que você traz a questão do enfrentamento da psicologia nessas agendas fascistas né que a gente está em contato e eu como psicólogo né atuante eu penso sem extrema importância que a gente se posicione não existe psicologia neutra quando se há quando se há um perigo em relação aos direitos humanos não existe uma psicologia apartidária quando a gente está lidando com violências estruturais com tirada de direitos né não existe a gente falar que adoro esse emblema né somos todos humanos somos todos iguais gente não não somos todos iguais todo mundo que está aqui hoje é diferente do outro e ser diferente é muito legal tá é muito bacana ser diferente não temos setores iguais não então assim igual a Poliana falou reconhecimento de privilégios saber o lugar de fala tudo isso é muito importante e continuar se posicionando como o CFP sempre faz como o CFP sempre faz também inclusive ontem o CFP soltou uma nota em apoio ao presidente da OAB que foi brutalmente atacado pelo nosso presidente de uma forma horrorosa não consigo nem tentar descrever o que nos oposentos e o CFP soltou uma nota pelo Facebook ontem e se vocês forem ler hoje os comentários lá na publicação vocês vão ficar horrorizados com colegas nossos de profissão dizendo coisas do tipo psicologista sabe discutir isso o psicologista sabe falar de esquerda a psicologia de esquerda de comunistas então assim falas extremamente preocupantes então sim tem que continuar se posicionando sim concordo de mais com você vou passar a fala aqui para os meus colegas então com relação a sua fala primeiro Tatiana eu acho assim que primeiro com relação a sua subjetividade quando a gente pensa nesse desgoverno que a gente tem tido é uma coisa que nos afeta completamente que realmente transpassa atravessa o corpo eu lembro que eu queria citar uma experiência pessoal no primeiro no segundo turno principalmente no segundo turno quando a gente percebeu a grande quantidade de pessoas que votaram no Bolsonaro pessoalmente que votaram aqui em BH eu tenho a sensação de sair na rua e pensar assim quantas pessoas a minha volta iriam se sentir ofendidas com a minha presença né caso soubessem da minha orientação dos posicionamentos que eu tenho perante a vida e tão desconforto tão grande de realmente não me sentir confortável em lugar nenhum não saber se eu podia usar um brinco feminista se eu podia usar uma blusa e ao mesmo tempo perceberam que eu não só podia como devia né que a gente precisa ocupar ainda mais esses espaços porque se a gente recuar agora a gente vai perder ainda mais o que a gente conquistou e ao contrário a gente ainda tem muita coisa pra conquistar então a nossa subjetividade ela fica totalmente afetada né e agora esse lugar político esse lugar de militância que eu acho que é até um dos pontos que pra gente pesa muito né a gente enquanto esquerda a gente tem um posicionamento mais específico com relação a isso porque é uma coisa que nos afeta muito então por isso que a gente precisa pensar com algo cuidado ele também é um movimento político né que a gente precisa se fortalecer pra gente conseguir continuar ocupando esses espaços e pra gente conseguir fortalecer pessoas que estão em condições piores ainda que a gente que ao mesmo tempo que eu percebi esse meu desconforto eu me senti o tanto que eu era perguradiada porque apesar de eu estar com medo de andar na rua provavelmente eu não seria a pessoa que seria perseguida né por essas pessoas mais conservadoras essas posições de intolerância tão grandes porque eu ainda estou num lugar de turbolagem muito grande então o quanto que a gente precisa realmente ocupar e possibilitar que outras pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade maior possam caminhar junto com a gente e continuar ocupando e aí eu queria emendar minha fala com o que a Tainá disse que é exatamente isso né a gente tem um lugar muito importante enquanto psicologia principalmente quando a gente considera esse lugar político que a gente tem obrigação de ter enquanto estudante enquanto profissional enquanto realmente cidadão né esse lugar de realmente não arredar o pé porque se a gente voltar agora a gente vai perder o mundo e eu gosto de enxergar esse discurso de ódio como um movimento de resposta a uma onda que a gente tem tido de avanço né eu prefiro ver assim até pra gente tentar se confortar um pouco então eu acredito que a gente está caminhando sim a gente vai continuar caminhando porque a gente não vai aceitar perder os espaços que a gente está ocupando ao contrário a gente só vai ocupar mais daqui pra frente e é natural que a gente tenha uma onda conservadora então a gente precisa só continuar esse movimento continuar se articulando continuar conseguindo criar esse diálogo entre os diversos âmbitos diversos setores de política partidária movimento social estudante professor e realmente conseguir continuar esse movimento a gente não vai aceitar parar de ocupar esse espaço né Obrigado Poliana agora eu vou passar a fala pra Evê Bom é só dando aqui uma outra perspectiva eu entendo sabe Tatiana que o discurso de ódio ele impacta todos nós não é só uma população específica um grupo específico todos nós diante desse discurso de ódio a gente se sente recolhido amedrontado a gente se sente digamos assim a gente fica meio assustado diante desse discurso ele impacta da subjetividade de todo mundo né então enquanto psicólogos a gente precisa reconhecer o impacto desse discurso de nós mesmos e na sociedade como um todo e claro como né a gente já falaram é a população né de IBD com certeza também fica muito mais fragilizada diante desse discurso tão aberto tão afronta né afrontando as liberdades individuais e essas questões e eu concordo também né que o caminho é a gente ter muita tranquilidade pra pensar que são movimentos cíclicos né a história se faz de uma forma muito dialética os movimentos eu que diria muito nisso né penso a história de uma forma marxista eu acho que são movimentos dialéticos que os processos eles 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 em ondas e sempre há um momento de tese de antíquise e a gente está vivendo um momento de extrema direita de paciência mas que a gente tem outros movimentos que vão se contra e isso depende de nós das nossas ações da nossa tranquilidade da nossa conscientização em relação a essas questões né e com muita tranquilidade saber que isso também vai passar e assim eu espero que vai passar e em relação ao que a Tainá trouxe eu acho que é uma questão muito importante porque enquanto o lugar político que você ocupa muitas vezes então resposta né uma resposta para essas internações então eu não sei se você chegou a ver o início da minha fala a gente tem o plano mas você entendeu o plano nacional de educação tá a nota técnica do plano nacional de educação se quiser depois posso te passar que coloca a questão de gênero e de orientação sexual no texto da lei no texto do plano dá uma lei né na verdade publicada no foco de lei então que respalda o uso sim do conceito de gênero do conceito de orientação sexual sexual nas escolas porque é uma lei e ela está em vigor e enquanto ela não for digamos assim revogada ela ainda está em vigor então tem que se reconhecer assim os conceitos de gênero de orientação sexual e não tem que ter receio de usar esses termos na escola e mais especificamente em relação ao conhecimento aos estudos de gênero e de diversidade sexual eu acho que você você deve ter conhecido o material que a gente produziu as comissões de psicologia escolar você recebeu juntamente com a comissão de diversidade né a gente produziu um folder né eu não sei se tem mais para não sei se o canal tem para poder distribuir isso é interessante a gente produziu esse material que é um material que ele tem o objetivo de divulgar a população né um pouco sobre esses conceitos sobre essas práticas ele foi feito numa linguagem simples e eu acho que atende bem e pode ser usado inclusive como material para ser levado né nas instituições escolares como orientador como você disse que as notas do CRP são muito importantes né então enquanto material produzido pelas condições aqui do CRP eu acho que pode ser usado também a favor desse dessa pontuação aí dessa dessas posições políticas que vocês tem que tomar lá no né da política municipal tá é isso obrigada para vocês o folder que as duas condições produziram conjuntamente chama respeito à diversidade sexual de gênero tá eu acho que ele está disponível vai ficar disponível online no site do conselho a gente a gente tem alguns não tem poder não tem ainda já acabaram foram feitas poucas impressões mas vai ficar disponível depois no site para vocês poderem baixar ver reduzir divulgar tá material simples foi feito para para se posicionar em relação às pessoas tá então gente eu quero agradecer as colegas aqui de Mesa a Iveria a Poliana por essas falas tão esclarecedoras por esse momento que a gente teve aqui juntas foi muito bacana obrigado por essa oportunidade agradecer ao CRP pelo convite pela psicologia em foco por se preocupar em fazer momentos como esses a todos vocês que vieram aqui hoje tiraram um tempinho para estar com a gente para trocar conversar isso é muito importante isso enriquece demais a nossa profissão a experiência e para divulgar isso como eu falei né gente vamos sair daqui longe divulgando o que foi discutido aqui porque é importante que mais pessoas tenham contato com esses assuntos quero deixar também um lembrete novamente como eu falei no início mas como chegou pessoas depois os temas do psicologia em foco de agosto estão voltados ao dia do psicólogo dia 27 de agosto então vamos ter dia 7 de agosto psicologia ética e exercício profissional e lançamento do livro homônimo 13 de agosto psicologia trânsito e mobilidade humana olhar o entre que os comove e lançamento das referências técnicas para atuação de psicólogas em políticas públicas de mobilidade humana e trânsito 21 de agosto psicologia política e formação recebendo diálogos 28 de agosto a laicidade como garantia do direito à diversidade religiosa e lançamento do livro psicologia laicidade espiritualidade religião e outras tradições encontrando caminhos para o diálogo lembrando também que vamos ter votação esse mês de agosto para o CRP e o CFP então quem está aqui hoje atualização cadastral para vocês poderem votar foi prorrogado até o dia 9 né Carol até o dia 9 de agosto foi prorrogado tanto presencial quanto online então divulguem para psicólogos que vocês conhecem não deixarem de fazer essa atualização nós precisamos de todos os votos possíveis para que a gente não entregue nossa psicologia na mão de fascistas né gente então falando aqui bem claro mesmo então assim precisando que todo mundo vote então dissemine a informação e fala pra galera tá bom é uma boa noite obrigado a todo mundo que assistiu por casa pela internet todo mundo que esteja aqui presente muito obrigado gente obrigado Obrigada.